e bem-vindos ao espaço estudo faremos a solução da questão número 10 do capítulo 1 volume 1 do curso de física básica do professor moisés no sense white não se esqueçam de curtir o vídeo escreverem se no canal de manter as notificações ativadas e compartilhar com seus colegas a miniatura que eu utilizei neste vídeo está colocada aqui como uma ilustração e em respeito dessa questão é importante lembrar diversas informações lá das aulas de química de ciências em especial a parte de química que eu vou salientar aqui é o volume molar na cntp é lembre-se que o volume molar é de 22,4 litros na cntp que significa 22,4 litros de qualquer substância no estado gasoso na cntp irão corresponder a um mol aquele 6,02 vezes 23 de moléculas ou de átomos nós tivermos falando de gases nobres e em relação à atmosfera também uma informação do ensino fundamental que a composição da atmosfera em nitrogênio é de 78 por cento ok vamos agora para a segunda tela na segunda tela eu trago uma informação um pouco mais é detalhada dessas camadas da atmosfera porque interessa saber qual vai ser a última que nós vamos considerar se vocês forem na pesquisada vocês vão ver que a diversas camadas considera-se algumas a uma distância muito grande da terra que você ainda encontra um ou outro átomo perdido mas eu vou considerar o seguinte vou considerar como o limite da atmosfera aquele no qual nós já podemos manter de forma relativamente estável os satélites em órbita ou seja a tão pouca atmosfera que nós podemos considerar isso como vácuo e não há atrito reduzindo a velocidade derrubando é espontaneamente os satélites vocês podem ver que de abaixo desse limite de cerca de que eu estou estimando em quatrocentos quilômetros há diversos fenômenos atmosféricos acontecendo né de reflexão de emissão de luz e etc então este será o valor considerado para a espessura da atmosfera convertido para a unidade do sistema internacional 4 vezes 10 à quinta metros essa é a espessura da camada bom vamos lembrar também a fórmula para calcular o volume da esfera porque porque a quantidade como vamos trabalhar aqui com duas esferas né uma esfera é a atmosfera e a outra esfera é o próprio planeta terra então para calcularmos o volume de ar na atmosfera nós vamos ter que calcular o volume dessa esfera maior e subtrair o volume dessa esfera menor a esfera menor é o próprio planeta terra cujo raio está aqui colocado como r2 tá aqui é o raio da terra está aqui destacado esse r1 é a soma do raio da terra mais a espessura da atmosfera informação que está colocada aqui ok então nós teremos essa essa fórmula aqui adaptada para r1 e r2 e vamos fazer a diferença desse volume maior para o volume menor então aqui estava maior menor e por favor não vamos cometer esse erro aqui tá nós estamos fazendo uma diferença de cubos e não estamos fazendo o cubo da diferença ok bom a questão nos pede que calculemos a probabilidade de uma molécula inspirada pelo imperador júlio césar entrar em nossos pulmões a cada respiração que a cada inspiração que nós fizermos bom nós temos aqui a informação do raio da terra retirada do próprio livro do professor moisés e esse é essa medida elevada ao cubo e nós temos aqui nós temos aqui nós temos aqui a soma da espessura da atmosfera com raio da terra e esse e o resultado dessa soma está aqui esse resultado levado ao cubo da este valor aqui que nós podemos aproximar vamos eliminar esses três essas três casas decimais passando de 15 para 18 e vamos aproximar para este valor aqui que me parece bem conveniente porque aqui eu já estou com um valor com três dígitos e uma potência de 18 a potência e aqui a mesma coisa então vamos calcular aquela parcela que nós vimos na tela anterior e é este aqui o valor que deverá ser colocado naquela forma então portanto é a volume da atmosfera que a diferença daquelas duas esferas concêntricas vai ser o 4 terços de pi vezes a diferença daqueles cubos e este valor calculado e convertido para para sistema internacional de unidades da este valor aqui aqui vocês podem ver com calma basicamente estou dizendo o seguinte é esse cálculo está sendo bastante aproximado né como toda estimativa está considerando uma atmosfera homogênea nós sabemos que não é verdade próximo ao nível do mar a pressão é uma e portanto a densidade é uma e a quantidade de matéria a quantidade de átomos e o volume molar é um certo valor próximo ao limite externo da atmosfera a pressão é muito mais baixa o volume molar vai ser muito maior e a densidade vai a quantidade de matéria você muito menor então o que que eu fiz como a indo da superfície da terra até o limite da atmosfera nós saímos de uma atmosfera e vamos até zero atmosferas aproximadamente então eu vou calcular vou usar uma parte dos cálculos o valor de meia atmosfera e com isso nosso volume molar médio vai aumentar para 44,8 litros ok e uma coisinha prestar atenção a pergunta do livro é sobre moléculas é preciso ficar atento que às vezes em vez de molécula pergunta átomo então tem que fazer as devidas conversões ok então vamos lá continuando é uma inspiração completa de um ser humano tem cerca de 5 litros de ar nós vamos usar como como isso acontece normalmente no nível do mar nós não estamos respirando normalmente nos limites da atmosfera nós vamos usar o valor de 22,4 então 5 litros dividido por 22,4 e multiplicado pelo número de avogadro e a proporção de nitrogênio na atmosfera aqui entrou o percentual fazendo todas essas contas nós teremos a quantidade de moléculas de nitrogênio inspiradas numa inspiração completa de 5 litros ok agora como nós teremos que calcular a probabilidade dentro do ar que nós inspiramos então nós vamos ter que pegar a quantidade total de moléculas presentes naquela inspiração e vamos ter que dividir isso pelo volume em litros da atmosfera toda toda porque com o passar de séculos né aquelas aquelas moléculas expiradas por júlio césar se diluiram no planeta inteiro então nós faremos uma divisão desse número que foi encontrado aqui pelo volume em litros da atmosfera que já tinha sido calculado ali na tela anterior até voltar até lá para chamar aqui está o valor que está sendo utilizado ali em frente do nosso cálculo portanto feito feito isso feito feitas essas contas nós temos aqui esta concentração de moléculas expiradas moléculas de nitrogênio inspirados pelo júlio césar em cada litro da atmosfera atual porém como eu disse esse cálculo está fazendo uma aproximação como se a atmosfera tivesse sempre a mesma densidade agora que eu fiz esse cálculo vou fazer uma cor uma correção tá uma correção para esse que eu considero que seria uma melhor estimativa do volume molar então cai para 0,039 moléculas por litro bom como são cinco litros que são inspirados nós temos cinco vezes 0,039 que nos dá 0,2 moléculas de nitrogênio eu chamei aqui de moléculas do imperador né mi de 0,2 moléculas em cada inspiração bom é claro que ninguém vai inspirar fração de molécula é isso aqui é uma média mais ou menos como no rio de janeiro morria um policial dia sim dia não na média morre meio policial por dia morria meio policial por dia como ninguém morre pela metade isso aqui é só uma média tá então a cada inspiração profunda um de nossos pulmões visitado por 0,2 moléculas de que visitou os pulmões de júlio césar muito no passado bom o próprio professor moisés no gabarito ele coloca muito resumidamente o que que é o princípio fundamental da contagem que é o que a probabilidade de alguma coisa acontecer é o número de eventos que nos interessa dividido pelo número total possível de eventos então no caso a cada a cada inspiração nós temos 0,2 moléculas entrando nos pulmões e qual é a quantidade total de moléculas visto que nós estamos respirando ao nível do mar nós voltaremos a utilizar o valor de 22,4 então este aqui é o número total de moléculas esse aqui é o número de moléculas médio de de júlio césar feitas as contas nós encontramos que a probabilidade né é de 1,4 vezes 10 a menos 22 para os 5 litros de inspiração utilizando o volume molar 22,4 tá bom mesmo que júlio césar não tivesse feito uma expiração completa no momento da morte ao falecer e com a decomposição do corpo todas as moléculas de nitrogênio gasoso voltariam a atmosfera então vocês não precisam ficar tentando fazer correções do tipo ah não mas ele estava com ar dentro dos pulmões ainda não é o caso bom isto aqui como esse valor não é superior a raiz de 10 então não vai alterar a ordem de grandeza então confere com o gabarito ordem de grandeza 10 a menos 22 ok muito obrigado até o próximo vídeo e aí